Rapaz do céu, acabamos tudo o trigo aqui, Renan. Que felicidade, velho. Ei, rapaz, ó. Acabamos tudo, rapaz, mas nós temos outro campo lá em cima ainda, homem. Ih, rapaz, eu vou lá pegando a barra de corte, tá? Estádio. Que coisa boa, galera. Então a gente pode começar a soltar uns fogos de artifício, umas bombas aqui? Ai, ai, ai. Calma aí, homem. Não falem bomba, não. Sou um fofinho. Vou furar a cadeira dela, homem. Mas vem aqui que eu vou mostrar pra vocês que jeito que soltam a bomba. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chega aqui, chega aqui. Aqui, ó. Você chega perto assim, aí você ergue assim, soltou uma bomba. Que beleza, que bomba mais boa, hein, style? Ah, beleza. Que piada, viu? Que piada. Pelo amor de Deus, vamos pra barra, rapazão. Vamos, vamos. Ah, mas tipo assim, Renan, se não tiver as piadas ruins, não é nóis, entendeu? Não é nóis. É, isso é verdade. Não é nóis. Ô, fainho. Oi. Depois que terminar a colheita lá, homem, você sabe que nós temos que fazer o fardo de tudo isso aqui e recolher, né? Mano, nós temos que recolher só com a cimpe, azada. O que eu tenho que fazer? A minha barra de corte, eu não sei se vocês lembram, mas ela não tem o mesmo modo de transporte que vocês têm, piazada. Vocês lembram disso? Verdade, hein? Sim. É. Ah, você vai ter que pegar aquela carretinha sua, lembra? E usar ela, mano. Porque ela tem uma carretinha aí. Isso. Só que acontece, essa minha carretinha, ela foi parar lá embaixo na loja, piazada. Aí, eu e o Style tivemos que primeiro buscá-la pra lá. Eu não sei se ela tava pra manutenção, uma coisa assim, né, Style? Cara, eu não faço ideia que aquilo foi parar lá, mano. Até porque faz tempo que ele veio nessa fazenda, né? É, eu tô agora só acoplando aqui, mas vocês podem ir no Cunha que eu logo chego lá pra ajudar vocês, tá? Ah, vai vagabundar, Renan, olha. É, normal, homem. Você acha que eu já não... A gente já acostumei com isso. Não, pesado. Eu sou trabalhador. Quem acha que o Fabinho é trabalhador, coloca aí o número 2 nos comentários. Porque, mano, eu tô trabalhando bonito, filho. Bonito. Pra isso não for, é pra colocar o quê? Ó, ô, Style, eu tenho que discordar com isso. Porque trabalhando bonito ele não tá, não. Porque ele tá com o rasgo bem no... 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 Naquele lugar, sabe? Na calça. Não sei de nada. Será que dá pra engatar aqui, mano? Vamos ver. Não sei não, mano. Ih, é bem apertado, hein? É, a sua eu não sei não, mano. A minha... É. Deixa eu ver, vou tentar. A minha não dá, acho que também, não. Essa árvore, rapaz. Ih, rapaz, deu ruim. Eu vou ter que levar separado com o trator, pesado. Derruba bem a barra de corte aqui. Ixi, mano. Só tem um porinho... Ih, Renan, pegou ali e nem tava encostando. Só tem um porinho que o Renan falou, cara. O Renan falou que era pra fazer fardo, mas o Renan fardo. É mais trabalhoso do que você recolher, mano. Trabalhoso. É, isso é verdade, né, mano? Eita, noisa. Olha que jeito que engata o negócio. Vocês tão vendo isso? Eu vou ter que fazer duas viagens, tá, Renan? Eu tenho que fazer duas viagens. Não, não. Eu vou aí, eu vou aí. Eu vou... Eu tô aqui com o 8R aqui, que eu vim aqui. Tá na bazuca. Ah. Se quiser eu posso transportar pra você até lá. Pode ser. Meu Deus do céu. Olha o que que eu fiz, velho. Já comprei aqui, tá, Renan? É só pegar. Tá. Tá aí na... Ah, tá aí em cima também. É, é que eu tô parado aqui nesse mesmo lugar, porque... Porque nós acabamos de colher aqui no último vídeo, né? Eu tô aqui, continuando. Eu vou só deixar ali, ó, a bazuca ali, ó. Bora, essa carreta nossa, rapaziada, eu tô achando que tá com banho de galinha. Tá vendo como é que ela tá deslizando? Tá deslizando pra caramba. Você fala, ah, verdade, o Minhocão, né? O Minhocão, o Fabinho gosta do Minhocão. Não, sai fora. Só que eu ia falar uma coisa agora aqui pro Staly, Staly. Eu já ia até me preparar pra nós começar de... Eu ia falar, vou lá pegar o Puma. Quando eu recorrer essa palha. Mas agora eu lembrei que eu nem tenho mais o Crazy Puma. Eu vendi ele, rapaz. É, mano. Crazy Puma já era. T7. Pra você nem me... Tá com T7 agora. Mas não é um T7 com aquelas faixas brancas, tá pesado. Quem não tá acompanhando a série aí, é um outro T7. Eu não sei se é da mod de Hamdan, que é, Staly. Não sei dizer. Cara, eu não faço ideia também, mano. Mas era um T7. Era a Carol? Era a Carol que mexeu nele. Era a Carol. Não lembrava. É, ué. Obrigado por lembrar eu. Cara, o pessoal que não sabe, galera. Tá aqui os motivos que a gente tá fazendo essa palha aqui, ó. As mimosas. Minhas prima, né, mano? Sabe como é que é? Aí, ó. As prima. As mimosas. Já sabe que eu cheguei perto dela. O Fabinho fez o barulho bem na hora. Beleza. Vamos lá pegar agora a barra. de corte do Fabinho pra levar pra lá. O Fabinho, né, meu? Já descarreguei tudo ali, a bazuca, pra depois ter que vir buscar aqui, né? É, ué. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Staly, aqui em cima é trigo também, mano? Cara, é trigo sim, Fabinho. A gente quis usar uma carga só, tá ligado? De uma cultura pra gente, sei lá, levar uma grana. Tava pagando bem. Palha. Vai dar muita palha. Muita palha, velho. Top, urso. Inclusive, eu quero saber o que o pessoal tá achando desse esquema que a gente tá fazendo, mano. De soltar esse terceiro vídeo aqui dessa série. O que vocês acham, galera? É, tem que deixar nos comentários, rapazada. O que vocês estão achando aí, mano? Não pode esquecer também daquele likezão, né? Pra ajudar. Agora que o Staly falou de vídeo bônus, pessoal, quem tá curtindo, coloca o hashtag bônus nos comentários, porque, ó, se eles apoiam, não faz. É tipo assim, né, Staly? É, só tô maicão na tela, né? Tô maicão. Tô maicão, né, meu? Tô maicão. Tô maicão na tela com o 8R lá, pesado. Ele vai trazer minha barra, porque sem barra de corte não trabalha. Aí, agora sim, eu tô vagabundo de ano, pesado. Agora eu tô vagabundo de ano, esperando o Renan chegar. Mas, mano... Não, mas eu já tô indo já, homem. Eu vou subir aqui a subida já do Pimpão aqui, ó. Subir a subida do Pimpão. Nossa, eu nem me lembro disso, velho. A cerca do Pimpão é uma beleza, né, velho? Cara... Tô maicão com a cerca dele, homem. A cerca dele é rigorosa. Eu também devo ir em moto. Mano, eu fiquei muito impressionado do tanto que o pessoal pediu essa série. Cadê o Paraná? O Paraná tá aí, galera. Tá perto de Santa Catarina, em Vinícius. Tá aqui, o Paraná tá aqui, tá aqui. Tá por aí. Tá por aí. Apareceu o Miserável ali, ó. Tá por aí. Apareceu o Miserável? Não tá na onde, papai? Beleza. Tico que toca ele aí, ó. Mano, é engraçado que esse trigo, ele cresceu um lado, mas as beiradas não cresceu. Não tem disso aqui, não. Mas tá bom. Vambora. Aí, ó. Olha como o cara é bom. Ela entra, já como, ó. É no jeitinho, ó. Ela já entra entrando daquele jeito, está ali. Aí, ó. Obrigado, né? O que você está no mara aí, velho? Deixa na estrada, rapaz. Deixa na estrada, vai atrapalhar, homem. Ah. Vê ele, pode ir. Onde que eu já colhi, homem? Eu vou deixar ali, ó. Aí, ó. Ah, tem que desdobrar a máquina. Eu não entendi por que que eu dobrei a máquina, sendo que nós íamos colher já, né? Mas, enfim. A hipocrisia, né? Tudo bem. É porque o senhor não quer trabalhar, ué. Uai. É por causa disso, né, Stélio? Porque senão ele não ia dobrar a máquina, né? Uai. É isso aí, né, mano? É, rapaziada, ó. Esse campo que a gente está trabalhando, refrescando um pouquinho a memória de vocês aí. No episódio passado, que saiu ontem ou ontem, até o pessoal, a gente está postando um vídeo um dia sim, outro não. Um vídeo bônus. Para ver o apoio de vocês primeiro, né? E foi nesse campo aqui que a gente está trabalhando, que nós comentamos sobre a questão dos amendoins, Stélio. Foi nesse campo que ocorreu aquela saga, a maior coleta de amendoim do Farming 19, né, Stélio? É, inclusive o Renan falou que está com muita saudade, né, Renan? A coleta de amendoim, escolher com as coletadeiras pequenas. Por mim, o que que nós fazemos? Ele planta esses dois terrenos de amendoim aí e o pau quebra, rapaziada. Tá louco? É, tá louco. Pega a coletadeira dele, esconde e dá um abzoom para ir colher. Aí eu pego e taco ela na tua cabeça para você prender. Nossa, você está muito maldoso aí, mano. É muito rebelde. Ai, é hoje, rapaziada. Falando bem sério, se a gente for fazer uma mega coleta de amendoim de novo, mano, nós vamos ficar muito rico, cara. Tipo, nós vamos ter uma fazenda rica e aí quando lançar o Farming 22, o que que ela vai fazer com essa fazenda aqui? Não vai ter que vender ela, velho? Todo mundo que ela conquistou. Pera o quê? Não sei. Deve ser levei depois. Pega um boteco, né? Pera. Não, eu falei errado. Boteco, boteco. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Uma pergunta. Nada de boteco. Ô, Staley, você falou de recolher palha, não sei o que lá. Essas palhas aí que nós vamos recolher. Uma parte que sobrar você pretende vender também ou é estoque de guardar igual o Renan guarda-sepinga dele e nunca mais mexe? Como é? Uai, mano, não sei. A gente vai ter que ver depois, tá ligado? Eu sei que é muita palha, hein. É palha? Sabe qual é o que é mais engraçado? Eu vim aqui pra pegar a bazuca, mas não tem trator na bazuca. É porque o 8R tá aqui com a produção barra de cortina. Já, para. Em vez de pegar um trator que não tá usando, vai pegar o trator que tá na bazuca. Eu vou te contar, viu? Pois tá, não. Tem perguntinha besta. Mas aquela bazuca não dá certo pro seu homem. Renan, perguntinha bem besta. Aquela outra bazuca com o minduim, tá com o minduim dentro ainda? Tá, tá com o minduim dentro ainda. Inclusive a galera fica enchendo o nosso saco pra não vender aqui lá e estocar porque tem o minduim dentro. Já tá uns 100 episódios de minduim lá dentro daquela bazuca. Verdade, ainda deve ter apodrecido o coitado do minduim lá dentro. Tá fedendo o chuleco lá, homem. Tem porque ela virar aqui lá depois. Ó, eu fiquei sabendo que quanto mais tempo fica lá, mais energia calórica ele tem. O quê? Energia calórica? Eu acho que eu falei bem errado, né? É, aquelas que faz erguer o ânimo da pessoa, sabe? Ah, eu achei que você tava falando de energia eólica já, aquelas que giram pro vento. É, ólica. Energia calórica é tipo caloria, não é? Caloria, não é assim que fala. O Stary tá falando dos amendoim por causa que ele coça o pé, dá uns efeitos no corpo. É, ué. Ele levanta o ânimo das pessoas também. Levanta outras coisas também, não é só o ânimo não. Não, mas você sair também é o ânimo. Ô, ô, família, eu tenho que discordar, porque quem já caiu não levanta mais não, viu? Ah, depende. Só que eu vou te contar, seu amendoim não dá jeito pra você. Esquece. Aí você larga a tua vida, né? Dá mais um caminhão de amendoim, né? Caminhão. Não, caminhão não, é buzuca, homem. É buzuca. O caminhão você comeu aquele dia. É. Mentira, o Fabi, é que ficou adesão do meu minhocão lá? Ah, sai pra lá, rapaz. Não fiquei olhando nada. Aí quando a gente ainda acha que nós já olhamos, é louco? Ele tá doido, doido. Pera, quando a gente olha, ainda acha que nós tá olhando? Eu já olhamos, ele falou. Momentos filosóficos de Chris Guilherme. Mas tá olhando. Eu preciso desses momentos pra vivenciar com o divino, pesadão. Pera, eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó. Tenho que fazer uma coisa aqui. Ô, mãe! Fala mais alto aqui, que a galera quer escutar o senhor. Fala aí. Aí, minha mãe... Já minha mãe cheguei pra conversar com vocês, galera. Ah, vem. Foda aí, ó. O que o Gustavo falou pra mãe dele que eu tava xingando ela. Eu não falei nada. Ele falou que eu tava xingando ela, esse prago. Não, é, é cada coisa, rapaz. Nesses dias também, ele fica falando que a culpa era minha, sendo que eu não fiz nada. Ô, mãe. Foi eu tava xingando aqui. É, por dia. Não sei o que você fez. Você falou, é culpa do Renan, mãe. Culpa do Renan. Ai, Deus. Eu só... Da mãe dele, acho que nós é ruim, né? Sabe qual que é o mais engraçado? É que você fala pra galera, assim, ó. Vou gravar. Aí, só você vai gravar. Ah, tá bom. Vou ser avisar quando eu comece a falar. Ô, filho, eu não vou gravar. É, você tá gravando? É pra saber se é a hora de falar, família. Eu falei pra minha mãe, mãe, não posso trazer uma bicicleta aqui, porque eu não tenho garfo aqui, rapaz, já der a sala, tá? Então, muita gente não passou aqui atrás. Eu falei, mãe, não vem aqui, porque eu vou tá gravando. Se você vir aqui, você vai aparecer. Porque... Eu acho que ela tá lavando roupa agora, eu não sei. É. Mas, falei pra ela, mãe, se você quiser aparecer, você faz isso aqui. Nova série no canal agora, Renan. Esse moleque me arrumou pra cabeça, viu? Renan, nova série no canal, na sala com o Renan. Brinca, filho. Eu aí. Ah, a galera vai conhecer a mãe do Renan, pô. Ah, todo mundo já conhece, homem. Ah, mas tem gente nova, Renan. Se Deus quiser, rapaz, logo, logo a gente tá com um quartinho, vai poder gravar todos os vídeos com webcam padrão. Aí eu vou ficar linda demais, mano. Mano, eu ia te falar uma coisa, uma ideia que o pessoal ia curtir. Quando você estiver pronto, mostra pro pessoal como vai ficar, velho. O pessoal vai ter curiosidade, mano. Eu tive esse pensamento, tá ligado, de gravar. Porque eu vou ter que comprar umas coisinhas novas, uma mesa, né? Porque é a mesa que eu tenho que... É por causa do seu... Se eu der um murro que vai desmontar tudo, cai tudo, mas não tem dor pro chão. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. É. Eu ia falar por que que alguém der um murro na mesa, né? Mas aí eu teria que perguntar pra mim mesmo, então não vale. Eu também. Se você entendeu, então nem eu. Oi, filho. Né, né? Não. Longe de mim, dá um murro na mesa. Não, na mesa não, rapazada. Só no teclado, tá? Na mesa também. Oi? Não. Não, eu ia falar, quando o quadro é oito por hora, tem que consertar a barra de corte? É isso, barra de corte. Realmente. Obrigado, obrigado. Desculpa, Renan, pode falar. Não, inclusive, sobre o teclado da murro, eu ia pra você. Eu não vou falar que teve um homem aí, que tava jogando um jogo, que ficou tão brabo pro jogo. Começou a dar murro no teclado dele, mas quebrou a mão. Desmanchou o teclado. Foi tecla pra todo lado, galera. Teclado mecânico e as teclas separadas, tá ligado? Teclado, teclado. Teclado, teclado. Eu não sei nem como funcionou. Renan, sabe alguma coisa que eu queria falar? Ah. Sabe o que é o bom do teclado mecânico? Diego. Eles se consertam sozinhos. Ah, o teclado de botina. É como o motor, né? Ele trabalha com botina. Não, ele é mecânico, eles se consertam sozinhos. Verdade. Pô, mas sabe alguma coisa que eu queria falar, mano? A coletadeira do Renan, das coletadeiras mais tecnológicas em qualidade de grão, né? Sabe o que é a tecnologia da minha? Ah. Fazer a meteorologia do tempo. Não sei nem falar essa palavra. Meteorologia. Ela faz a previsão do tempo. Caramba. Olha aqui no vidro dela pra você ver. Deve tá com o negócio ligado. Ela previsou a chuva. Não, mas homem, isso é pra de papoera que sai aí do trigo que vai no vidro, tá ligado? É, é que a chuva, pai. A chuva vem da água. A água é molhada. E assim... Minha coletadeira é meteorológica. É. A água é molhada, Fabi? É. Por causa que se... Não sabia disso, não. A água, ela vem do pó. Do pó vem a água. Por isso que o leite em pó, quando você joga água, vira leite. Se você pega a água no leite, vira leite em pó. Junto com a água, pai. É, por isso que você passou no mecânico e tomou a vacina. Nada a ver. É, ele tomou a viada, então. Faz sentido? Não faz sentido? Eu não tenho sentido nada. Só sinto nada que tem sentido. Eu não. A buzúca tá lá ainda, né, galera? Tá, tá. Tá sem trator, viu? Leva o trator. É, isso que eu tô fazendo aqui agora. De levar uma noite aérea pra trás dela. Pesada a saga do trigo. Pesada a saga do trigo tá como? Campo gigante aqui. E lá na frente tá nossos bunker. De... Essa é um bunker. 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 Tranquilo, tranquilo. Vai falar o que, né, galera? Mas, se apesar, é o seguinte, mano. Espero que vocês estão gostando dos vídeos de uma e essa. Vai, vai, vai. Não esquece, galera. Se vocês estão curtindo, deixa aquele like. Comenta aí embaixo como vocês estão achando. Deixa o maicão, meu. Se quebrar a tela eles não assistem, não é mais. É, é verdade, pô. Beijo pro maicão. Não, pera. Mas, que que é isso? A minha irmã ficou aqui no minhocão. Tchau, que é isso daí, ó. Que nós ficou no minhocão? É mais, aposado. Fica com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. Fui. Mas, galera, quem curtiu o vídeo, solta o like ao maroto e instale. Se vem ligar a VARC, logo eu vou encher, tá? Tô em 95%. Ah, pode deixar. E esse aí, pegando mais um vídeo do trio do homem das caras perdidas. Quando bater, eu aviso. É. Se inscreva no canal e até amanhã. Quem apoia fazendo as paradas de volta, será o like. Tchau, tchau. Falou. Fui. É, galerinha. Eu vou ficando por aqui também, mano. Um abração pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. E agora, ó. Marche no trabalho. É nóis. Falou.